Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Aqui é a Júlia de Motos com aquele vídeozão pra lhe dar aquela moral quando você estiver precisando trocar o retentor do eixo de partida da B100 Muito simples também, você vai pegar tirou, logicamente tirou o pedal de partida tá aqui, pessoal eu sei que vocês estão vendo aí o eixo do pedal de partida meio diferente aqui eu já estou fazendo a recuperação aqui pessoal, certo? Recuperando pra poder colocar o pedal de partida sem precisar colocar o eixo novo, tá certo? Mas aqui não é o que importa, é o negócio aqui, é a troca do retentor do eixo de partida você vai pegar um raio, qualquer raio velho, novo tanto faz, você faz uma pontazinha assim meio dobrada curvada, só espetua ele aqui de lado ó, e puxa aqui ó, prontinho se mesmo que você deixar a moto em pé aqui ó, no cavalete central ele não vai derramar óleo, viu? aí ó ele sai um lado pronto, depois que ele saiu você só vem aqui ó vai puxando ele pra furar aos poucos pronto ó, saiu agora você vem faz a limpeza né, com gasolina e pra tirar esse resíduo aí sempre quando você, ó, já limpei quando você for colocar você coloca um pouco de óleo aqui ó nessas bordas aqui pra que ele não entre forçado, certo? aí você vai entrar colocar ele assim ó girando certo? aí ó aí pronto você vai pegar alguma coisa que não seja pontuda e bater ele aqui rapaziada, já agradeço você que tá chegando aqui no canal, viu? tá gostando? deixa aquele joinha pra fortalecer se inscreva você que não for inscrito e deixa o sininho ativado beleza? eu dou uma puxadinha no deixa o sininho ativado porque senão eu erro senão eu falo é chininho certo? agora a gente pega alguma coisa que não seja pontuda e empurra ele até a borda ficar igual com essa base do motor certo? a borda do retentor igual com a base do motor prontinho aqui ó você pega uma chave essa daqui ó e pode empurrar ele ó olha aí ó vai empurrando ele vai encaixando direitinho ó prontinho aí se ele ficar um pouquinho mais pra dentro não tem problema viu? não tem problema que ele tem uma base lá dentro que ele empata né? do retentor entrar até lá dentro certo? tá aí ó simples assim de colocar o retentor do eixo de pedal de partida da bis ou de qualquer outra moto também é dessa mesma forma valeu? gostou? até o próximo vídeo tchau